Olá galerinha amigada aqui no canal, se você não conhece sua Barbie, bem-vindo ao canal. Já teve chuva de likes aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui, é um vídeo mais de opinião. Eu fui ver a pequena sereia e eu mostrei pra vocês aí como que eu fui vestida, um pouquinho da make e também minha opinião sobre o filme, tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo aqui e bora ver aí o vídeo. Olha, vou com essa calça, vou com esse topzinho roxo. Talvez vou usar esse aqui no cabelo pra, tipo, fingir que é vermelhinho. Eu só uso um batom e esse sobretudo por cima. E esse pênisinho aqui, que já tem um detalhezinho dessa cor aqui da calça. Esse é meu look. Ainda não sei se eu vou usar esses acessórios, mas deixei aqui pra experimentar com o look. Gente, tô me maquiando aqui agora. Ainda tô meio pegacinho, né? Mas fiz uns cachinhos no cabelo e puse esse aqui, ó, esse vermelho, porque não ficou legal o outro. Aí vou usar, olha só, a paleta do iluminador da Úrsula. Ó legal, né? Se eu ganhar da... Não sei se foi da Holly. Não, da Holly ganhei o outro. Um outro colorido que eu tenho aqui. Mas tô pensando, acho que eu vou fazer a sombra mais ou menos um tom de lilás, assim. Mas não sei se vai ficar too much, sabe? Tô pensando, tô pensando. Se eu tiver prontinho, eu mostro pra vocês. Mas vou usar o iluminador da Úrsula. E aí, ficou bom, né? Eu acho que ficou bom. Com a jaqueta, porque a jaqueta lilás, ela tem um buraco atrás e com esse topzinho não ficou legal. Aí ela tem que usar só ela, só que aí não ia ficar muito legal com a calça. Deixa eu mostrar aqui como tá ficando. Ó, fiz o cachinho, né? Coloquei um brinquinho de pérola. O topzinho. A jaqueta. E um tânizinho. Aí, eu tô em dúvida na bolsa. Não sei se eu vou com essa de concha ou se eu vou com essa branquinha. Branquinha. Ou a de concha. A de concha é super a ver, né, gente? Não sei. Vou decidir aqui. Terminar a make. E tanto. E tanto. E tanto. E tanto. E tanto. E tanto. Então, gente, eu vou assim mesmo, decidido, vou com esse aqui vermelho, make pronta. O cabelo pronto, deixa ele mais volumoso, assim mesmo, e o quizinho completo, baguncinha ali pra arrumar, mas é isso aí. Gostaram? Bem Ariel. Bom, pessoal, vamos lá. Já é outro dia, já assisti o filminho, quase que eu não consegui, tá? O cinema tava lotado, eu não vi o cinema lotado assim desde muito, muito tempo mesmo. Tava tudo esgotado, todas as sessões, mas tinha aquelas cadeiras lá na frente, sabe, que eu tinha que assistir lá. Mas deu tudo certo, assisti o filme, eu gostei muito, muito, muito. Não vou dar muito spoilers pra vocês, mas tem coisas que eu não gostei, mas tem coisas que eu gostei muito. Que eu achei que teve isso pra ver com o filme, sabe, com a adaptação live action. Eu acho que, assim, de live action da Disney dos últimos tempos, foi um dos melhores, se não o melhor. Gostei bastante, né, do Malévola e tudo. Bom, é, o último que eu não tinha assistido, né, da Disney foi o Rei Leão, que eu não tinha gostado nada. Porque os animais ficavam sem expressão e tudo. E acaba que esse da Ariel, acaba, a parte dos animais, acaba pecando muito nisso também, sabe? Nossa, eles acabaram com o linguado. Só isso que eu tenho pra falar. O linguado era um dos meus favoritos, fofinho, maravilhoso, gordinho, floridinho. E no filme eles destruíram ele. Sebastião até que dá pra aceitar, assim. Mas ainda ficou muito sem expressão, sabe, os animais. Eles tentaram deixar uma versão muito realista. E acaba que não fica tão verocímil, sabe? Porque os animais estão falando e tudo. E as expressões mesmo não mudam muito. Então, assim, da parte de crítica, eu tenho disso. Mas a parte das músicas, da parte do roteiro mesmo, né? Eu achei muito interessante porque eles conseguiram adaptar bem a animação, né? E a animação é uma das minhas favoritas. A Ariel. E a parte da Úrsula e tudo, né? Que é a vilã da história. Eu achei interessante. Não achei nada forçado. Algumas soluções, assim, de roteiro aparecem rápido demais. Mas isso acontece. Embora o filme tenha duas horas de duração, eu não achei que demorou. Assim, não achei que ficou enrolando. Em Bromation, sabe? Eu achei que a construção do romance entre os personagens também foi muito interessante. Foi, sabe, camada por camada. Não foi de supetão, tipo, nuto ou apaixonada. Não, foi mais pelo interesse, pelo conhecimento. Foi indo, indo, indo. Achei super legal. Na parte que é pra acontecer de verdade, o que tinha que acontecer, não ficou enrolando também. Não ficou, né, aquele negócio desgastante. Aconteceu logo. O príncipe eu achei muito interessante porque a construção dele foi muito mais embasada, sabe? Teve muito mais coisa pra acontecer ali. Então eu gostei bastante também. Teve algumas coisas que eu não gostei muito, tipo, alguns personagens que ficaram muito, assim, superfluos, sabe? Por exemplo, a mãe do príncipe aparece ali só, assim, pra poder aparecer. Até o pai da Ariel, ele aparece um pouco mais, mas mesmo assim. Agora, as irmãs da Ariel, nossa senhora, totalmente descanteio, assim. Não teve nada, sabe? Tipo, assim, foi personagem, pra mim, foi personagem meio que vazio, assim, só pra ocupar ali um espaço. Mas é isso. A música Under the Sea, eu gostei muito, que é uma das músicas principais, né, do filme. E a Harry Berry, né, que é a atriz, ela canta pra caramba. E a animação também, do cabelo dela no mar e tal, ficou lindo. Nossa, eu achei lindo. Achei 3D e não tem muita coisa 3D, mas igual, por exemplo, Avatar no mar no 3D, nem se compara, né? Mas foi legal, eu gostei. Ah, eu não sei, eu acho que eu fui tão, assim, animada, sabe? Que eu gostei muito do filme. Eu daria, tipo assim, nota 7 de 10. E é uma nota boa pra live action da Disney. Eu assistiria de novo, mas não assistiria de novo no cinema, né? Deixaria pra ver outro filme aí, que tá vindo pra, tá chegando aí. Vai lançar o Flash, vai lançar o Homem-Aranha. Vai lançar muitos filmes aí também bons. Mas é isso. Ó a pequena série aqui, meu braço. Eu recomendo vocês irem me assistir, dar uma nostalgia boa, sabe? Como vocês assistiam durante a infância. Eu assistia muito com minha irmã. É, era um filme que a gente assistia muito. E deu uma nostalgia gostosa. Foi bem legal, foi bem divertido de assistir. Foi leve. É, não ficou... Só essa parte mesmo dos animais que ficou um pouquinho incomodando. Mas tirando isso, a história fluiu. Foi bem interessante. Então eu recomendo vocês assistirem, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais de opinião e tudo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale de algum tema específico também. Que eu vou trazer vídeos mais simples aqui pra vocês também. Pra eu conseguir trazer mais vídeos. E alguns mais editados também, tá bom? Então já deixa o like. Shoot like. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Pra você receber os vídeos que eu tô postando. Tô fazendo muitos reels também. Então curte lá. Dá um engajamento aí pra nós. E é, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho